O adolescente de 16 anos foi apreendido na manhã de quinta-feira pelo crime de racismo. Segundo a polícia, no aparelho celular do menor, foram encontrados vários indícios de participação em grupos que planejam massacres a escolas, além de apoio a ações e doutrina nazista. Ainda estavam em um caderno anotações e desenhos feitos à mão com dizeres e símbolos que enaltecem o nazismo. De acordo com a delegada, o jovem não nega apoiar grupos radicais. Em sua etiva, o adolescente disse categoricamente que era simpatizante do nazismo e que inclusive a raça branca era uma raça superior e que ele considerava os negros muito privilegiados e que ele não entendia por que as pessoas não compreendiam a verdadeira ideia do nazismo. A delegada da DEPAI, que é a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, pediu a internação imediata do adolescente. Eu analisei e achei necessário que esse adolescente ficasse apreendido e representei de imediato pela internação desse adolescente. A apreensão do menor ocorreu depois de uma investigação da Polícia Civil de Goiás, do Serviço de Segurança dos Estados Unidos, que faz parte da Embaixada Americana no Brasil, além da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Ele afirma que com relação às escolas, ao material que foi passado, de uma conversa em que planejarem um ataque, ele afirma que foi apenas uma brincadeira, mas alegou saber não usar arma de ouro. Infelizmente, jovens com pensamentos terroristas já fizeram várias vítimas pelo país, inclusive em Goiás. Em outubro de 2017, um estudante de 14 anos entrou na escola que estudava portando uma arma de fogo. Ele atirou contra os colegas. Dois adolescentes morreram e quatro ficaram feridos. Uma das jovens ficou paraplégica. João Pedro Calembo foi uma das vítimas que perderam a vida no atentado. Nós revivemos ontem o sentimento que tivemos naquele dia, que perdemos nosso filho, na tragédia do Colégio Goiás. Nós estamos apreensivos, mas principalmente aliviados, porque a polícia conseguiu frustrar mais esse atentado. Infelizmente, nós não fomos a única família atingida e isso vem acontecendo cada vez mais. E nós pedimos que os pais cuidem melhor dos seus filhos, fiquem atentos aos sinais que eles dão, porque eles dão sinais de que existe algo errado com eles. Fiquem atentos aos seus materiais. No mesmo ano, um jovem entrou em uma escola de Alexânia, em torno do Distrito Federal. Atirou e matou uma aluna com um revólver calibre 32. Ele descarregou a arma na vítima. Para esse psicólogo forense, ninguém tem pensamentos terroristas do dia para a noite. E vários fatores podem contribuir para que jovens se interessem por esse tipo de crime. Geralmente são jovens que dentro do seio familiar não é dada oportunidade para eles para poder expressar as suas frustrações e a partir disso poder resolver. A falta de comunicação, a falta de reconhecimento de suas emoções, a dificuldade de diálogo acaba sendo gatilhos que levam eles a poder encontrar nesses atos uma forma de serem reconhecidos. Ele ainda faz um alerta para que as famílias não ignorem sinais de ansiedade e agressividade em crianças e adolescentes. A família é muito importante, tanto para detectar a suspeita que isso pode acontecer, tanto para fazer a intervenção. Então, não levar, por exemplo, comportamentos agressivos ou isolamento social desse jovem dentro de casa como algo normal, como algo que fosse da fase. Isso já pode ser um sinal que alguma coisa não está dentro desse jovem funcionando de uma maneira adequada.